O Washington acabou de abastecer o carro e pagar. Pesou? Tá pesando muito, né? Por causa que todo dia tem que pôr 50 pra rodar um dia. Aí esse valor tá muito alto. Com um litro do etanol e da gasolina cerca de quase 30 centavos mais caro desde o começo da semana, não tem como não pesar. O Sindiposto explica a alta como um repasse de valores que os donos dos postos estão pagando semanalmente há dois meses. Os postos têm comprado a cada semana, mais caro um pouco, e isso vai acumulando. Chega um momento onde o posto se vê obrigado a repassar pro consumidor, porque ele fica sem margem pra poder absorver mais aumentos. Segundo Márcio, em 11 de setembro, o litro da gasolina nas refinarias custava R$ 1,73. No dia 10 de outubro, R$ 1,95, um aumento de 12,54%. Através de aplicativos de pesquisa, dá pra ver que tem uma grande diferença de preços. É possível encontrar o etanol a R$ 2,79 e a R$ 3,29. A gasolina, a R$ 4,59 e a R$ 4,87. Além de pesquisar, procurar promoções, uma saída hoje é também aproveitar os descontos oferecidos através de parcerias de postos com aplicativos. Isso pode fazer com que você pague até cerca de R$ 0,15 mais barato por litro do combustível. São estratégias, já que pra muita gente não tem como reduzir a quantidade de quilômetros que roda por dia. Tem que andar com o que trabalha. Tem que trabalhar. E prever se vai subir ou cair o preço, nem com bola de cristal. A gente tem que ficar avaliando os cenários como se fosse um investimento na Bolsa de Valores, de risco. E aí o que acontece, porque o petróleo é a cotação na Bolsa de Valores. E a gente tem que ficar atento, mas não é difícil fazer uma previsão. Porque qualquer novo fator que aconteça, geopolítico, no mundo, influencia no preço do petróleo. A gente tem que ficar atento.